Glória a Deus! Aleluia! Um dia preparado pelo Senhor para estarmos juntos adorando a Ele esse dia foi feito por Ele e a Bíblia diz que Deus fez o dia e nos deu Ele pra viver então vamos viver vamos pintar esse sábado glorificando exaltando sendo cheios do poder, da glória e principalmente do amor de Deus saiba de uma coisa ninguém ninguém absolutamente ninguém pode te amar ou te amou como Jesus te ama aleluia! ah, mas a minha mãe me ama porque humanamente falando não existe amor maior do que o amor de mãe não é? mas muito maior do que o amor de mãe de pai de irmão é o amor de Jesus Cristo porque esse não olha os nossos defeitos ele tenta se nós demos oportunidade ele tenta corrigir mas ele não nos renega por sermos de tal forma por termos pecado ou termos cometido algum erro ele sempre vai olhar e vai dizer assim te amo eu dei minha vida lá na cruz pela sua vida pela tua porque eu te amo então esse amor querido é o amor de Jesus que eu me extraço em teu coração hoje que é que você se sinta amado se sinta amada amém? amém! eu quero que você em um ato profético faça algo agora empresta os teus braços pra Jesus quero que você fique de pé e você vai emprestar os teus braços pra Jesus mas ó o marido não vai fazer eu não vou fazer com a pastora o Fabinho vai fazer com a maculhiana o Rogério vai fazer com a manquera tá? o irmão o Fabinho vai lá com o outro você vai emprestar os teus braços pra Jesus e você vai abraçar uma pessoa aqui nessa noite você vai falar pra ela olha recebe um abraço de Jesus mas é um abraço querido ó é peito com peito é abraço é como Jesus aqui o tínus encosta teu tínus aí o tínus da pessoa abraça mesmo aí gruda aí querido gruda aí querido glória a Deus glória a Deus Deus maravilhoso com glória o abraço esse abraço pode trazer alegria no coração que há muito tempo está triste oh aleluia Jesus glória a Deus aleluia Jesus aleluia 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 eu subi em uma igreja em Ribeirão preto e lá tem negrão dois metros de altura eu acho que os braços deles abertos os braços dele abertos deve dar um que ele é conhecido como o irmão do abraço aleluia Jesus não tem ninguém que entra na igreja que ele não abraça não existe um que entra na igreja que não vai atrás do abraço dele aleluia o teu abraço é que ele não segura o meu sobrinho cura o abraço do amor verdadeiro é Deus tem pessoas que quando você pega na mão você sente diferença tem pessoas que quando te abraçam parece que você está saindo do chão aleluia aleluia quero dizer algo para você eu já sinto aqui a presença de Deus aleluia 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 paga essa luz aqui um pouquinho por favor eu quero te fazer um pedido muito especial cada uma dessas jovens das mulheres e dos homens eu quero pedir que o Senhor Espírito Santo de uma maneira muito gratificante muito especial fale no profundo do coração do coração de cada uma dessas vidas agora nós não vamos falar nós vamos ouvir aleluia nós vamos ouvir Espírito Santo oh meu Deus do céu eu te amo essa pessoa que for ouvindo a tua voz que for sentindo o teu calor que for sentindo a tua presença Senhor que ela possa se entregar e falar entre mais Espírito Santo o meu coração eu acredito mais em mim Espírito Santo oh meu Deus do céu não liberava mais o meu creme para nós que eu te amo que eu te amo que eu te amo transforma essa atmosfera Jesus aquela minha memória que fundia aquele povo do deserto oh meu Deus do céu oh meu Deus do céu baixa essa fome de glória nesse lugar Senhor vai trocando no coração essa menina vai trocando no coração desse menino vai trocando no coração desse homem dessa mulher agora Senhor vai falando no mais profundo de cada uma dessas vidas Senhor vai arrancando os carrapichos vai arrancando as escanas vai arrancando a cena e vai falando só como o Senhor sabe falar fazendo pausa e repesendo que só o Senhor é teu nessa noite Jesus eu quero ver a conversão de tal nessa noite Jesus eu quero ver a conversão de pelo menos uma alma aqui eu quero ver uma vida sendo transformada nessa hora de chegar eu quero ver uma vida sendo impactada agora Senhor pelo teu amor e pela tua palavra para quando chegarmos em casa eu quero ver Jesus porque a tua palavra diz que os sonais seguirão aos que crer então espere vamos abrir a Bíblia glória a Deus vamos abrir a Bíblia glória a Deus glória a Deus aleluia então acenda a luz haja a luz e ouve-nos aleluia 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 evangelho de João capítulo 11 eu não sei vocês mas o negócio aqui está pegando fogo aleluia 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 evangelho de João capítulo 11 apenas um versículo e só o finalzinho dele tem um nome e uma palavra 11 do evangelho de São João o versículo 14 só o final quem não encontrou diga-me se corte não todos se encontraram né então o evangelho de João capítulo 14 no finalzinho diz assim Lázaro Lázaro aqui na tradução da minha vida é Lázaro morreu morreu tem mais jeito porque quando quando o mensageiro enviado por Marta e Maria chega em Jesus quando Jesus estava lá do outro lado olha Lázaro está enfermo teu amigo Lázaro está enfermo aí Jesus libera uma palavra profética esta enfermidade de Lázaro não é para a morte mas é para que a glória de Deus seja manifesta aleluia mas daqui a pouco Jesus fala para os discípulos olha vamos lá Lázaro dorme e um dos discípulos diz assim mas se Lázaro dorme então ele está descansando ele está né e Jesus viu que eles ainda não haviam entendido o processo deixa eu te explicar Jesus disse Lázaro morreu eu preciso ir lá para ressuscitar ele que está morto na sua vida ou que está dormindo na sua vida que até então dormindo ali estava no na fase estava antecedendo a morte que é que está morrendo ou está morrendo para Jesus ressuscitar hoje para Jesus mandar tirar a pedra e vem para fora a pedra precisa cair aí a pedra a pedra do vivo de novo a pedra precisa sair da frente a pedra precisa sair da frente olha quantos anos você tem filho 17 17 tem um mundo de pedra que poderia ter impedido ela de estar aqui hoje poderia ter impedido elas poderia ter impedido a nós também mas nós tiramos as pedras a pedra do caminho e nós chegamos aqui então se tem mais alguma coisa se você deixou na sua casa uma pedra se você deixou no seu trabalho uma pedra se você deixou na sua vida financeira na saúde uma pedra apresente ela como Marta e Maria fez com Jesus apresente ela a Jesus nessa noite para que Jesus diga tire a pedra porque eu vou ressuscitar amém glória a Deus louvor eu estou aprendendo tá vamos louvar a Deus então em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus cumprimento a igreja com a palavra do Senhor amém gostaria de chamar as meninas que saíram comigo hoje a tarde e nós vamos cantar um louvor bastante conhecido como a gente ainda doce no data show nós vamos cantar um hino bem conhecido que é pra toda igreja adorar conosco amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus santos e glória a Deus eu navegarei solta a sua voz amor de Deus eu adorarei no oceano do Espírito Que a lhe adorarei Ao Deus o meu amor O Espírito, o Espírito Quinte de novo Vem, come, come, come Vem, come, come Vem, come Vem, come Vem, come Vem, come De novo De novo É fio É fio É fio Que desce Como fogo De novo É fio Que desce Como fogo De novo De novo De novo Eu adorarei Ao mesmo A minha vida Que me confie É fio Sem Uma explicação Eu adorarei Ao mesmo Eu adorarei A minha vida Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Que desce Como fogo No fogo Nem poder Nem poder É fácil Te enche-me de novo Eu adorarei 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 Peça ao Senhor, nessa noite para a gente Veja o contigo no começo do tempo O que está louco em você? O que está tornecendo em você? Peça ao Pai que nessa noite você venha ressuscitar Seja os teus sonhos, os seus desejos, os teus planos O inimigo coloca na tua cabeça que você não vai conseguir E nessa noite o Senhor manda te dizer Que nessa noite Ele vai ressuscitar os teus sonhos sim Ele vai realizar seus sonhos, os seus projetos sim A vida no Senhor, que o meu Senhor me exige no nosso coração Eu tenho a verdade para você Você sonha uma coisa, o Deus sonha uma coisa, nem nada ainda para você Se você sonha uma coisa boa, acredite Senhor, você não melhora ainda Você não somente abra o seu coração Peça ao Senhor aquilo que cura a sua mente Aquilo que o teu coração sonha Seja um casamento O teu pai, a tua mãe, a tua idade Peça ao Senhor, nessa noite E eu tenho certeza que você vai chegar aqui mais do que me morreu Eu tenho certeza que você vai chegar aqui mais do que me dispara Amém. 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 A Selma sua voz. Amém. 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 Pode sentar, louvado seja Deus, quero agradecer aqui estar comigo nesta noite, minha esposa, pastora Vanessa, de pé, para a igreja, a igreja, a irmã Helda, minha querida irmã Helda, minha sogra, a gente gostava, os casais, a maioria deles, avó não, paga sogra, mas a minha não, a minha é sogra, presente de Deus, paga a minha esponha, nós estamos recebendo também a nossa irmã Mona Lisa, seu irmão, vai louvar? Vai. Obrigado, pastor Celso, seu irmão, o nome do meu irmão está lá, Wilton, Wilton, Alice, Glória a Deus, Glória, as minhas ovelhas, as minhas ovelhas, tocam as ovelhas, irmão, Wilton, você pode ser o nome mesmo, vai? Flávia, eu já esqueci, lá no céu, Maria, e joga a bola junto, olha, vai aparecer uma coisa, estou muito feliz, já me rei, Deus me deu o presente maior, já hoje, eu e vocês adorando a Deus junto, junto aqui, com a estrela, nossa, que maravilha, é assim que Deus envolve as forças, Aleluia, é o time garra, time garra, time garra, isso, ou seja garra, aleluia, vai com tudo, gostou de fazer uma salvação, rapidinho, rapidinho, é assim, coloca um sininho aqui para a gente, olha só o pastor, já já, não entendi, não entendi, não me fazer desentendida, a paz do Senhor é doce, amém, é, eu não posso ler o que eu separei aqui, o senhor entendeu, né, Espírito Santo, Aleluia, Jesus, entendeu, né, já está, já encordei o espaço, vamos queridos, vamos lá, não, mas eu vou compartilhar a questão, velho, em Marcos, no capítulo 5, é uma palavra assim, nós estamos aqui falando de amor, de pai, e lá vai a Bosteira também, você adora essas coisas, Aleluia, e eu ouvi a palavra aqui, e o senhor me deu, algo nessa palavra, que eu quero compartilhar com vocês, que fala assim, e chegaram a outra banda do mar, a província dos gadarenos, e saindo dele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender, porque tendo sido muitas vezes presos com trilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os trilhões em ligadas, e ninguém o podia avançar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormenta, porque ele dizia, sai deste homem espírito imundo, perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogava-lhe muito, que os não enviasse para fora, daquela província, e andava ali passando, no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios, derogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, e Jesus logo, lhe permitiu, e saindo daquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou, por desempenhar, desempenharam, deu abaixo do mar, e eram quase dois mil, e afogaram-se do mar, e os que se apacentavam dos porcos, fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos, a ver, o que é aquilo, que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram, endemoniado, que a gente vir era a legião, assentado, vestido, e imperfeito de um risco, e temeram, e os que aquilo, tinham visto, contaram-lhe, o que acontecera, ao endemoniado, acerca dos porcos, e começaram a arrugar, que saísse, dos seus termos, e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora, o endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes, com grandes coisas, o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, e ele foi, e começou a anunciar, em Decápolis, com grandes coisas, Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, é uma palavra longa, eu sei, mas, eu gosto muito, quando o Senhor me dá algo, que ele me leva, no começo, no meio do fim, de algumas, porque ele sempre tem um propósito, e nessa passagem, nesse momento, que o Senhor, que Jesus, ele pisou, a planta do pé dele, naquele lugar, e aquele homem, onde ele estava, ele veio até Jesus, aquela legião, de demônios, que estava sobre a vida, daquele homem, o conduziu, até Jesus, e quando eles chegam, até Jesus, muita coisa, me chama a atenção, essa palavra, mas, guarda isso, aquela legião, veio até onde Jesus estava, seu lado meio, do sepulcro, veio até onde Jesus estava, e falou para Jesus, o que temos nós, contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, e a palavra fala, que aquela legião, adorou a Jesus, entenda uma coisa, nessa primeira coisa, da aula, não interessa, o que Satanás, tenta fazer, sobre as nossas vidas, aquilo que ele tenta, pensar no nosso coração, na nossa mente, que nós somos impotentes, que nós não conseguimos, que nós não podemos, se nós não vamos avançar, ou que nós não vamos, nos vencer, porque uma das maiores, batalhas, é nós, nós, enfrentamos, uma batalha, muito grande, que se chama, eu e você, eu, eu sou a minha maior guerra, você é a tua maior guerra, e quando nós, nos enfrentamos, a coisa que o inimigo, mais quer te fazer, é te falar, você não consegue, você não pode, derrotar, essa pessoa, que está dentro de você, você não consegue, resistir, isso que atormente, o teu coração, é o que Satanás, o papel dele é esse, ele não tem outra coisa, para fazer, e não adianta, eu e você olhar, e falar assim, nossa, mas eu já vivi, tanta coisa, não vai acabar nunca, não vai passar nunca, pensa em algo, pensa em algo, quando a pessoa, ela não incomoda mais, que ela está lá, no cantinho, que você sabe, que ela não incomoda, que ela já faz, o que você quer, você não tem problema, com ela, tem? Ela já não está fazendo, o que você quer, está legal, ela não está no rosto, você não começa a correr, atrás daquele, que não tem problema, assim é Satanás, nós somos o problema, para ele, nós somos o problema, para ele, então ele não vai parar, ele não vai, ai, ela caiu agora, levantou, ai, essa vez, se isso, vou partir para o outro, não vai, nós somos o problema, e quanto mais fortes, nós ficamos, diante do Senhor, na presença, no caminho de Cristo, mais incomodado, ele fica, e que ele fique incomodado mesmo, que ele fique perturbado, que ele se enlouqueça, que ele clame pelos corpos, porque essa é a vontade, que ele chama mesmo pelos corpos, que ele chega até Jesus e fala, eu quero o corpo, eu não quero isso, porque foi o que aquela legião fez, mas duas coisas me paralisam, sobre aquele lugar, pastor, sobre aquele ambiente, sobre aquela cidade, sobre aquela província, tem duas coisas me paralisam, porque aquela legião pede para Jesus, não nos expulse desse lugar, e Jesus não expulsa, Jesus não expulsa, tinha algo para acontecer ali, e Jesus não foi exa-mal, Jesus deixou acontecer, Jesus olhou naquele homem, e viu aquele homem, aquele homem, era a resposta daquela província, era aquele demoniado, aquela pessoa que estava lá andando no sepulcro, aquela pessoa que estava lá no relâmbio dos mortos, que era coisa abominável naquela época, era aquele homem que era a resposta, para aquela província, não era aquele que estava de joelho, no chão dobrado, rezando, orando lá dentro da, do tempo, era aquele homem que era a resposta, Jesus viu isso, Jesus não faz nada por acaso, então Jesus expulsa os forcos, não da cidade, não da província, só manda eles, os forcos, e lá no finalzinho, dessa palavra, você pode voltar, e prestar bastante atenção nela, esmiúça isso no teu coração, e fala assim, mas pastora, o que essa palavra de Jesus, há dois mil anos atrás, tem a ver com agora, analisa, e perto do Espírito Santo, te revelar, não vou nem dar a dica, que eu adoro o Espírito Santo, que Ele fala do jeito, do jeito que você é diferente, para mim, Ele pode revelar uma nação, para mim, Ele pode revelar uma pessoa, de repente, para você, é uma escola, não sei como funciona, e então, aqueles homens, quando viram Jesus, e tudo que havia acontecido, com aqueles forcos, com o endemoniado, você sabe o que eles falaram para Jesus? Você sabe qual é a palavra, que aqueles homens falaram? No 17, no 5 de 17, eles falaram assim, vai embora, nós tememos o que o Senhor fez aqui, vai embora, porque quando Ele usa essa palavra, que é, que saísse dos seus termos, é que saísse do seu ambiente, é que saísse de onde eles estavam, daquela cidade, então o que Jesus fez? Jesus entrou no barco para ir embora, para Jesus sair, Jesus volta para o barco, mas quando Jesus volta para o barco, aquele endemoniado, que já não era mais, que hoje era uma pessoa curada, livre, Ele olha para aquela provisca e fala, peraí, aqui também não me cabe, eu quero ir junto, olha, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente, pastor, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui restaurada, o que eu quero fazer? Isso aqui, Jesus, partiu, respeito aí, um plano, tchau, amor, fica aí, estou indo embora, bora, partiu para Jesus, era o que aquele homem queria, só que Ele era a resposta daquele lugar, sabe o que Jesus fez? Falou, não filho, você não vai comigo, você não vai comigo, você vai ficar aí, sabe por quê? Porque você vai voltar lá, e você vai falar, o que o Senhor fez sobre a tua vida, o que o Senhor fez sobre a tua vida, as grandes maravilhas que Deus fez sobre ti, sabe por quê? Porque aquelas pessoas vão se maravilhar, porque aquelas pessoas vão crer, aquelas pessoas vão se converter, aquelas pessoas vão se arrepender, aquelas pessoas vão se humilhar, e vão desejar, isso que você teve, mas sabe de quem que ia vir? Sabe de quem que ia vir a palavra? De quem que ia vir o amor? De quem que ia vir a cura? Do impermeado que estava lá no meio do sepulho, naquele lugarzinho que todo mundo sabia quem era, é de lá que era, então aqui, eu insero, e eu te falo, pense, pense, nós, quando nós sentimos o amor de Jesus, nós não podemos ser egoístas, ao ponto B, meus amigos não querem, já convidei, já chamei, eles não querem, então eu vou me livrar desses amigos, e vou arrumar amigos novos, não, não, você não precisa compartilhar, você não precisa fazer a mesma coisa de errado que as pessoas fazem, aquilo que você entende que já não cabe mais a você, você não precisa fazer, mas, o amor de Jesus que te alcançou, precisa alcançar essa pessoa, e você é a resposta dessa pessoa, você é a resposta desse lugar, você é a resposta, então, pede para o Espírito Santo, sai da caixinha, que eu te guardei, e tenha liberdade no meu coração, tenha liberdade, usufrui 100%, daquilo que eu tanto quero, mas eu só tento, eu não me dou, eu quero, mas eu só estou tentando, falei essa semana, tem coisas que eu ainda acho, que eu só estou tentando, eu quero parar de tentar, falei isso essa semana, para de tentar, faz, se jogue, amém? Deus abençoe. desculpa aí, desculpa aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sabe o que é bom? pastor Celso experimenta, é isso, eu acho que, diariamente, é ver, os filhos, ficando, mais, do que o pai, crescerem mais, do que o pai, e esse é o objetivo, que os filhos venham, que comecem a crescer, e alcancem, lugares, mais, lugares maiores, melhores, do que o pai, amém? quero também, manifestar aqui, a minha gratidão, o meu louvor, para a vida da nossa irmã, vizinha da minha neta, da minha querida, e qualquer mulher, a minha irmã Dirce, que Deus abençoe, seja muito bem-vinda aqui, bem-vindo a minha irmã Dirce, o meu amigo Goiadeiro, que eu esqueci o nome, Samuel, 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 o profeta, o profeta, o Fabinho, o Napoleão, o Enfim, a nossa igreja, dessa noite, Amém, Glória a Deus, Mãe, Glória a Deus, vem adorar a Deus, Glória a Deus, vem entregar tudo o que Deus tem, através de você, Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, pode ser uma igreja, amém? Amém, Confesso, já entrou a hora, a palavra, e Deus me levou a uma, e a essa palavra, para conquistar uma identitão para quem estava ligado Deus revela a palavra por isso que eu passei eu estava falando um tempo de pastor hoje, não fui buscar em casa e recebi o convite toda vez que percebam o convite o inimigo se levanta de uma forma e eu quando entrei eu quei meus pés aqui, eu senti uma paz muito grande para nós sermos para nos reconhecer que nós somos errantes pecadores, nós faremos todos os dias e isso o amor que eu vou louvar eu vou tentar louvar ele pelo amor que Deus trouxe em meu coração e que a gente tem que agradecer ao Senhor todos os dias não importa as situações as situações que nós vivemos foi como a palavra diz, é nós que ensinamos também o coração via a voz do Senhor Jesus para quem estava ligado, o Senhor quer que nós chegue mais perto dele e ouvir a voz do Senhor Jesus mesmo a gente estamos errando e o Senhor fala nós estamos errando e nós obedecemos mas mesmo assim o Senhor com o teu olhar de misericórdia Deus ele vem que a tua graça o teu poder nos preocupa todos os dias eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nessa noite me achou de novo para estirar o pão glória a Deus salida com isso não olhe para minha voz se eu errar o louvor mas a igreja se o pé manda junto comigo não estou melhor assim como que eu vou dar o meu melhor para o Senhor nessa noite também glória a Deus salida com isso aleluia Jesus deus aliás salida com isso santo é o teu nome glória Teu reino Usamos A vontade Seja feita Na terra Como é O céu Deixe o céu vencer Na terra Como é No céu Deixe o céu vencer Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Como é do céu Deixe o céu crescer Na terra Como é do céu Deixe o céu crescer 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 Deixe o céu meu deserto Deixe o céu do céu Deixe o céu Deixe, deixe! Deixe o céu do céu Amém. 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 Glória! 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 Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Deus tremendo! Premalava-se hoje! Vem! Naquenta a tua alma Vem o meu coração ouvir nós Deus! Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Deus tremendo! Porque na verdade eu resolvi Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é queimoso demais pra dividir Sei que entender é como viver Perigo em nossa mente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você pediu Aleluia! Deus te mexe! Aleluia! Aperta minha alma Faz meu coração ouvir nós Mais fecha em Deus Deus te move em glória Porém Vem! Vem! Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Deus Eu sei o que fez Eu sei o que fez Eu sei o que fez Você está no controle Não Deus conta no meu coração Eu amarei a ti Pra eu não desistir É Deus! Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei É Deus! Não vai ser difícil Mas Você está sempre comigo Glória a glória E mesmo que minha alma lhe te tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Eu vou descansar No teu amor No teu amor No teu amor, Senhor O teu amor, Senhor O tempo não pode atacar as muitas águas Muitas águas não cabelarão do amor O que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se morrer O que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se morrer O que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se morrer O que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se morrer Ou eu sei Que tudo vai se morrer O que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se morrer O que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se morrer E se, nos, nos, nos xem é o never Oh, 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 oh.. Oh. Oh, 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 oh. Não dá de ser meu bem Não dá de ser meu bem Não dá de ser meu bem Cante a minha alma E quando eu moro só me cava Não dá de ser meu bem Não dá de ser meu bem Eu sou Só se não eu preciso Eu sou 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 Só se não eu preciso Eu sou Eu sou Eu sou Eu vi que tudo o que eu preciso está em ti Quase meu coração é teimoso demais a admitir O nosso coração tem teimoso Mas se você mesmo se entender Você está no controle Esconda o meu coração Para eu não desistir Porque está batida a minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere Deus, espere Deus Porque está batida a minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere Deus, espere Deus Nós esperamos em ti, Jesus Nós esperamos em ti, Jesus Nós esperamos em ti, Jesus Porque está batida a tua alma Porque te perturbas dentro de ti Espere Deus, espere Deus Espere Deus, espere Deus Porque está batida a minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere Deus Amém 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 Considerando a cruz do Calvário Por mim e por você Não ache que a doença É uma doença Está absorvendo o interminável A pressupração Está lá A calma Acalma o teu coração Acalma o teu coração Aleluia Não deixa eu contar pra você Aleluia Porque a vida é minha trajetória Eu estou morando Porque até que o Senhor me sustentou E olha o seu lindo Não sabe o que eu tenho passado Mas a gente sabe Mas a gente sabe Quando eu não chegou Sabe o que eu tenho pra você Aleluia O que você tem que passar É a verdade que eu sinto De não praia O que você tem que passar É você, igreja Eu não conheço a tua vida Tua história Mas não fala perto A tua alma Confia no Senhor Confia no Senhor Aleluia O que eu tenho que preencherá Por ti Aleluia Deus ele curou para isso Porque ele não andava muitos outros Não a batalha Não a batalha Não a batalha Não a batalha Deus o que eu tenho De chegar Aleluia Ele vai se pensar Sabe o Deus Deus te preparou Deus vai cuidar Tu história Vai cuidar Tua vida Não vai estar O que você tem que ir O que você não imagina O que Deus Ele não ouvira Deus te preparou Para você Muito bem De uma nova história Amém Alguém dá um abraço nela Por favor Deus Aleluia Amém Amém E uma oportunidade Para o pastor Celso Que nós vamos ofertar A casa do Senhor Vamos cantar Eu me raso Quem pode ajudar As meninas sabem Que a palavra A glória fez comigo Nós vamos ofertar E caçamos ela Então eu sei que você Deu fé Seu dízimo É A sua oferta O seu dízimo Tem Entre tantos benefícios Eu vou citar O primeiro deles Quando nós temos Uma oferta Fiel O dízimo Fiel O primeiro Beneficiado Somos nós Mesmo Porque a Bíblia diz Que Deus tem Deus é fiel Quem é fiel Com Ele Ser fiel Com Deus E ser fiel Com a palavra Dele Então não é uma troca Mas é uma questão De fé E a fidelidade Então talvez hoje Você não trouxe a oferta O que você põe Do lado de novo E você puder Traga uma oferta Se você não trouxe A oferta hoje Não tem problema É morar a Deus Para que Deus Te dê a semente Aleluia Jesus Mas você vai plantar A semente Que vai nascer Vai dar o fruto O fruto do seu oferta E a segunda coisa É Para que haja Mantimento Na minha casa Do Senhor Para que os missionários Possam pregar Para que alguém Saia Das quatro paredes Para fazer Ministrar O evangelho Do Senhor Fora delas Pelo menos O nosso meio É para deixar Ninguém rico Mas é para Ajudar as pessoas Nessas coisas Amém As irmãs Vão estar Adorando E quando Elas estiverem Adorando Vamos Overtar Amém 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 Tudo me rasgo, tudo me entendo Já sinto mais bem novamente Meu orgulho não brilha deste Mas peço que talvez esta a mente E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo do santo Não sei mais viver Quem camisou no santo do santo Nem outro lugar Não sabe viver Se o homem estiver De onde estiver Lama pela glória A glória de Deus Vamos para o irmão Para o irmão Para o irmão Para o irmão Glória 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 Infeliz A glória de Deus Ele é santo 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 Quem já pisou Quem já pisou Um santo, um santo Em outro lugar Não sabe viver De onde estiver Amar pela glória Na glória de Deus E as provas também podem fazer isso Glória a Deus Pastor Celso Vou te dar três serviços Pelo caderninho De oração Pelo pregador ministro da palavra De Deus hoje Lucas Farias Amém Graças e paz para todos Amém Estamos felizes Amém Quero assim Agradecer pela honra Que me deste E dizer Lucas Tu és hoje O vaso Deixa sair cheio Em nome de Jesus Amém Soberano e amado Soberano e amado Deus Amém 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 Graças a paz Amém Graças a paz igreja Amém Confesso que por hoje eu já podia ir embora, mas faz algum tempo que Deus me ministrou sobre essa palavra, faz um bom tempo, e geralmente Deus fala bastante comigo através da identidade, de eu me identificar com Cristo, me identificar, e como o dia dizia bastante Apóstolo Paulo, identificada eu em Cristo, eu posso falar bastante essa metáfora, estar em Cristo, e teve um dia que eu estava no serviço, trabalhando, aí no horário de almoço, eu desci para almoçar, e enquanto eu almoçava, eu tenho a venda no meu celular, eu puxei um versículo para ler, comecei a ler, comecei a ler, e Deus foi ministrando através dele, foi em Segunda Reis, e Deus me ministrou muito através dele, e Deus me fez ir lá em um versículo onde falava um tanque de menteza, Deus falou hoje que eu quero falar com você sobre ele, só que eu não quero explicar o que é um tanque para você, eu quero te ensinar seu tanque de menteza, a partir de hoje não será mais um tanque parado em nenhum lugar, não existirá mais um tanque onde as pessoas irão até o tanque para poder ser curado, eu quero que levante junto com você uma nação pronta para seu tanque, que leve a cura, que leve o movimento do Espírito Santo que existia naquela época era um anjo, mas que hoje eu me coloco sobre você, ao invés de um anjo, e através de mim eu quero que, usar você como instrumento para poder curar vidas, e salvar vidas, e nisso eu peguei e me perguntei para Jesus, falei Jesus, mas como eu posso curar alguém, sem depender do que eu não sou curado? como é que eu posso ministrar algo com uma pessoa que ainda as vezes eu pego nessa área? falei Jesus, eu só falo, eu sou pecador, eu não consigo ser o que o Senhor quer que eu seja, eu não consigo ser o ministro que o Senhor quer que eu seja Jesus falou para mim, calma, não adianta você pisar na frente, eu só estou falando o que você percebe e Deus falou isso para mim, eu já rearei, mas o que eu devo fazer, cara? até esse processo de eu chegar a ser um tanque, o que eu devo fazer? e Jesus falou para mim, cara, eu vou te passar algumas coisas, eu quero que você siga isso e como a pastora ministrou já, a gente não deve ser inglês, então o que eu quero ser? o que eu sonho de ser um dia, o que eu sonho de alcançar um dia? salvar vidas, ajudar pessoas, aconselhar pessoas através do Espírito eu quero que, amigos, eu quero que os meus líderes, que já fazem, tenho certeza eu quero que todos os que estão à minha volta, também façam o mesmo que eu, alcancem isso e através disso Jesus falou para mim, não, então vamos conversar aí ele me levou a ler o primeiro versículo que se encontra em Lucas Lucas xia 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 Lucas Versículo 1 No título da escola Eu tinha marcado aqui Mas o pessoal da escola não salvou Lucas 1,41 Aqui é um versículo Que algumas pessoas ouvem bastante Que é o primeiro encontro de João Batista Com Jesus E ainda Jesus estava dentro do ventre E assim também João Batista E Jesus me levou a esse versículo E diz assim mesmo E aconteceu que Ao vir Isabel A salvação de Maria A criancinha saltou no seu ventre E Isabel foi cheia do Espírito Santo Aqui vemos que Para a gente poder criar um vínculo com Jesus Para poder alcançar nossos objetivos em Cristo A primeira coisa que a gente deve ter É intimidade Porque quando a gente cria uma intimidade com Cristo A gente consegue ser sensível a Ele A gente consegue escutar A gente está seguindo por um caminho errado Um caminho torto Aí a gente consegue ser sensível E o Espírito fala para a gente Não, esse caminho não é o certo Cara, para Como eu já lhe disse Tem uma vez Para agora Volta até onde você errou E vamos começar de lá É de lá que eu quero que você Recomece através da sua vida Que existiu um recomeço Eu possa mostrar para outras pessoas Que existiam Porque muitas das vezes A gente encontra amigos Pessoas na nossa caminhada com Cristo E chegam em você e falam Cara, não tem jeito Eu fui Eu era evangélico Eu orava Eu falava em línguas Eu cantava Eu jejuava Só que eu desviei Eu fui para um caminho Onde Jesus não estava mais comigo E Ele tirou o Espírito dele de mim E a gente vê que essas pessoas Elas se perdem Tanto no pecado Elas se entregam tanto ao pecado Perdem a sensibilidade de ver o Espírito Falando para eles Eu não deixei isso Porque muitas das vezes A gente te pula com o Espírito Santo Ah Jesus, o Senhor me deixou O Senhor me abandonou Eu passei por aquela dificuldade O Senhor não estava lá comigo Eu enfrentei tudo aquilo E o Senhor não estava comigo Eu venci sozinho E a gente até tem uma altura De falar Eu venci sozinho Só que a gente Ao invés disso Se a gente ouvisse O Espírito Santo o tempo todo falando Cara, eu fiz isso antes para você Se você estivesse Naquela época Uns dois dias depois Que você se dificultou Você levou um ano Você levou a diferença Se você não tivesse ido Tivesse ouvido antes do seu pecado Não levaria nada Porque você estaria bem Lucas, então quer dizer Que não existe dificuldade? Quer dizer que não existe Então quer dizer que não existe Aquilo que vai Me afrontar O tanto do Espírito? Ah, vai Vai porque eu já passei muito por isso Eu tanto do Espírito Alguém chegar na sua cara E foi você que fez Eu estava trabalhando esses dias Foi uma brincadeira Mas o Espírito Santo falou para mim Cara, é verdade Eu estava trabalhando A gente ficou sabendo Que teve um acidente aqui em Irânia Que um rapaz Foi no cemitério Se matou Infelizmente o rapaz O rapaz estava no serviço Que trabalhava comigo E ele olhou para mim E ele falou Eu falei Como assim para mim? Eu não conhecia Eu não me lembro nem fazer ideia Você é igreja Você não é igreja? É Era para você ter ido lá E falar com ele Cara, aquilo me doeu Porque eu não sabia o que falar Porque eu não tenho o que fazer Eu queria Se eu soubesse quem era o rapaz Se eu soubesse aonde o rapaz estava Eu queria ter ido lá para a la casa Não faz isso Jesus tem o melhor para você Não adianta você fazer isso Pensando que vai Resultar o que vai Resultar Na sua vida mais normal Sabe Aquilo pesou dentro de mim O Espírito Santo colocou em casa Vamos acordar Sabe Você quer mesmo alcançar O objetivo de ir sentando De beber Se curar a vida Se curar a alma Vamos acordar É Chega nessa história de Não Eu não estou firme Eu quero Deus Eu quero Jesus E subir em cima do cu E falar Não, aqui Aqui é fácil Aqui é simples Subir em cima do cu Pegar para ele E falar Não Vamos seguir Jesus Vamos salvar Vamos batar O legal O impressionante É fazer que nem o pastor Celso Pai Deu graça De ter conhecido ele Porque é o que eu quero De verdade É chegar a um ponto de droga É chegar a uma cidade É a verdade É isso aqui É Deus Se eu não for Através de Jesus Se você não for Através de Jesus Cara, não tem outro caminho Existe o caminho Que você vai caminhar Com as suas pernas Você pode conquistar muito? Pode Você não vai deixar De conquistar nada Porque você tem o nível ali Você pode conquistar muito? Pode Você pode alcançar O seu sonho O seu cantor famoso O seu músico famoso O melhor jogador de futebol O melhor palestrante? Pode Eu não vou falar Que você não pode Só que eu te garanto Se você viver A alegria que o Senhor Tem pra gente Você viver Essa energia Que a gente sentiu Agora durante os loucores Durante o início da palavra Do começo do culto Se você viver Essa energia E falar Não, eu quero isso pra mim Trazer isso pra dentro Do seu coração E falar Não, eu quero viver isso Não só vai ser conquistas Atrás de conquistas Vai ter latado Mas vai ter conquistas Só que as conquistas Têm um gosto diferente Eu não sei explicar Eu nasci no mundo evangélico Eu nasci no mundo gospel Só que Eu não era crente O sumo de ciência Eu nasci crente Eu não era crente E eu fui me converter Na igreja Criando na Bíblia Junto com o Samuelzinho Conheci Jesus de igualdade lá E falei Não, eu quero me entre com ele Acabou E através daquilo O Espírito Santo falou pra mim Tá Você sabe tocar Deus te deu no mundo de tocar Você pega o instrumento Você consegue tocar É top? Não, não é top Eu estou estudando cassetão Mas eu estou Batalhando aí Deus me deu no bondício Eu consigo tocar O instrumento que Deus me dá na mão Eu vou pegando Eu vou aprendendo Deus me deu essa força de montagem Amém Deus veio através de mim Lá ainda naquele livro Na Bíblia Ele falou Lucas, ó Eu vou te dar uma galerinha Pequena Sete, oito pessoas Mas eu quero que você conduzei E vamos caminhar junto Sabe Eu não quero Não sou Não quero ser um líder Mas eu posso te ajudar Mas eu posso te ajudar Esse é meu sonho Esse sempre foi meu sonho E o salmo não pode me dizer Mas naquela época Os jovens eram dez O retiro espiritual A gente se reunia Eu não trabalhava Estudava A gente se reunia No sábado Meia noite Em frente da igreja católica Pegava a galera Juntava Ia fazer caminhada Orando Voltava, orando Chegava Em frente da igreja católica Oração, oração, oração E a gente ia ver a quatro horas da manhã E a gente Não, vamos embora Sabe Que a mãe tem cura E era uma sede Uma vontade de estar com Deus Sabe E eu falava E eu falava Eu quero Fora mim Fora uma galera Eu quero experimentar as pessoas Porque eu consigo alcançar essa alegre Talvez Urânia Talvez Jás Mas E na Bahia E em São Paulo Na capital Sabe Eu quero Entrar totalmente Com o Espírito Santo E falar Não, chega Chega de a gente viver Uma vida onde a gente Acha que é alegre Mas quando chega em casa A gente fala Eu não sou alegre Quantas vezes eu cheguei em casa Eu falei Eu não sou alegre Eu só vivo Em uma alegria De um momento alegre Tenho momentos Super alegre Acordo alegre Vivo alegre Só que quando eu Olho pro Espírito Santo Quando eu olho pro céu Quando eu vejo Jesus Eu lembro quem eu era E eu falo Jesus Eu não quero ser quem eu era Eu sou meu Porque Alcançar Jovens Alcançar vidas Cara É muito gostoso Alegre A gente sentia isso No peito E o Espírito Santo Vem me ensinando E falou Cara Essa isso incentiva a mim Sabe É quando Alguém falar com você Assim como Maria fez Assim como eu falar Sabe Eu sentia aquele queimado O Espírito Santo Fale Não Eu estou acordando E Jesus Me acordou Aquilo lado Para o lado Falar com aquela pessoa No meu serviço Lá no tempo de hoje O Espírito Santo Fale Nunca Cada pessoa Eu vou ou Fale Jesus Triga Com a pessoa Com a pessoa Desse Não Cara É assim Jesus É assim Não sei o que Não sei o que Jesus é assim É Não é verdade É verdade A gente Vem naquele momento De alegria A gente Paga E ela fala Não É uma vez Vou botar aqui mais um Vou botar aqui mais um Eu estava Conversando com um amigo meu A gente estudou junto Isso é muito gostoso Eu estava conversando com ele E na época da faculdade Ele era ateu Era texto E brincava O Zimbábolo comigo Sabe Mas Ele sempre me despreitou Mas tinha aquele Pãozinho de Não Isso não existe E Foi dois anos Jesus Eu não aceito ele Mas não Para vocês terem uma ideia O nome que ele colocava Ele era pastor Ele era pastor E eu falava Todos os homens Falaram mais nada Ele está profetizando Sobre a vida dele O que adianta eu falar Ele já está profetizando Então pega ele Não adianta mais Eu falar Não Se ele quer ser pastor Não Você é pastor Não 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 E nesse Espírito Santo Eu estava no serviço De novo Já andando Dessa vez E ele mandou mensagem Lucão Eu falava O que aconteceu Lucão Antui em casa Chorando Meu louco Por que cara Porque eu fui no hospital A médica falou Que eu Se eu tivesse tomado Mais um remédio Eu não ia Eu não ia ter condições E Você Na madrugada Um dos dias atrás Falou para mim Cara Para de fazer o médico Vai para o Dr. Médico E foi o que eu fiz No outro dia Eu acordei E o Dr. Médico O médico Falou esse problema E quando eu saí do médico Cara A primeira coisa que houve Dentro de mim Foi o Espírito Santo Falando Cara Morre Morre E nasce Um novo homem Aleluia A partir de hoje Eu sou o mesmo homem Só que morre Essa pessoa Que eu fui Essa pessoa Que não queria viver Nasce um novo homem Uma pessoa Que quer viver Para Deus Aleluia Eu comecei a chorar Eu falei Cara Estou chorando aqui Porque É gratificante Você orar Durante dois anos Para uma pessoa Nascer Uma pessoa Diferente E quando essa pessoa Nasce diferente Cai gratificante Essa gente O Espírito Santo Ainda toca no seu coração E fala Não Vamos trabalhar Sabe Então Jesus fala muito Isso para mim Cara Seja sensitivo Primeira coisa Seja sensitivo Quer Quer Ser íntimo Quer Buscar Quer alcançar Quer ser Com beleza Seja íntimo Jesus Amém Jesus Um ministro Isso muito forte Aí eu peguei e falei Jesus Legal Eu sou íntimo Eu escuto o senhor Falando Só que tem dias Que eu não estou legal Tem dias que eu acordo Eu estou Tá Eu só quero Voltar para a minha cama E dormir de novo E o que eu faço Aí Jesus fala para mim Sim Você leva uma história Eu vivi Eu vivi Se eu me engano Está em Mateus Mateus 14 Glória a Deus Mateus 14 13 Diz assim Vou ler o 12 Para vocês entenderem E chegaram Os seus discípulos E levaram o corpo De João Batista No caso Que foi Arrancar a cabeça dele Os sepultaram E foram anunciados A Jesus E Jesus Ouvindo isso Retirou-se dali Um guarda Para um lugar deserto A Partar E sabendo Que o povo Seguiu A pé Desde as cidades Jesus falou para mim Cara Quando o meu melhor amigo Valeceu Quando o meu melhor amigo Morreu Eu Fiquei Mostraviado O que eu vou fazer Ah mas eu pensei Não mas é Jesus É Ele tinha sentimentos Na Bíblia Eu falei que ele era Humano igual a gente Ele sentia que nem a gente E era o melhor amigo dele Porque eu li no versículo Atrás de Lucas Que quando a mãe Que ele falou Já viu Jesus Tinha uma conexão De amizade E Jesus falou para mim Cara Sabe o que eu Eu fiz Quando ele recebeu Uma notícia ruim Quando o meu dia ficou ruim Eu falei o que Jesus Falei Me retirei De onde eu estava Falei Como assim Ele Você está vendo Esse momento difícil Que você está vivendo Eu falei Estou Ele Vai ter um particular Como eu falei Aleluia Cega as suas coisas O que você mais ama Como eu faço muito Eu pego meu violão Me alivio Tudo em cima da cama Fica uma coisa linda Instrumento para cá Bíblia para lá Papel E eu pego e falo Jesus Eu estou aqui Eu me retirei Peguei meu barco Fui até o outro lado do barco Ela me retirei Eu quero Que o senhor fale comigo Deus eu preciso Que o senhor fale comigo Porque a minha alma falece Eu não sei mais o que fazer Eu estou perdido Eu estou Sem direção Eu preciso de um GPS Hoje Aí Jesus me ministra Sabe Muitas das vezes A gente pensa Que assim Não Eu sou forte Eu sou firme Eu sou Eu sou filho de Cristo Então o que eu posso fazer Eu vou Seguir adiante Eu vou pegar esse meu problema Eu vou guardar ele para mim Não Eu vou liberar Eu vou conquistar Eu vou O cara para Pegou o problema É que nem muitos dizem Pegou o problema Sente o problema Sabe Pega o problema Não Eu vou colocar ele nos pés de Deus E vou ali com Jesus E falar Não Agora eu quero aprender A me resolver isso Sabe Quando você se resolver Faz que nem Jesus Esqueça Jesus Saiu Viu uma grande multidão E possuindo De íntima compaixão Por ela Por um dos seus infernos Amém Vamos ver duas partes aqui Primeiro Sabendo o povo Ver do ciclo 13 Metragem para frente Sabendo o povo Seguiu a P Seguiu a P Desde as cidades O que a gente tem feito Quando a gente se encontra Nessas dificuldades Jesus Eu estou aqui Eu preciso do Senhor Sabe Eu sou aqui Eu sou aqui Sabe Lá no barco Jesus me ajuda Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Venha aqui em mim agora E me cura Mas Cadê a intimidade Cadê a ligação De eu estar com meu Pai De eu poder abraçar E falar Não Jesus Eu preciso de uma cor Eu preciso Assim como não colocar Perto de fluxos e sangue Eu preciso tocar em alguma coisa Se eu não me segurar Se eu não tocar Se eu não me sentir Se eu não ser íntimo Do Senhor Não vai adiantar Sabe A gente tem seguido Jesus Da margem para cá A ideia de a gente estar perto Do mesmo barco que ele Seguindo o caminho Que ele pede Para a gente seguir A gente está de longe Não Jesus Segue daí E me ajuda daqui Porque daqui Eu vou conseguir fazer O que o Senhor fala Se eu for aí perto Já fica difícil Porque eu tenho que seguir Fazer isso Sabe E isso Deus no ministro Ele falou Cara Como é que eu vou Falar com você Sendo que você está longe Eu não tenho aqui Os microfones Que podem gritar Eu não posso te guiar Para o caminho Que você está longe Bem mais perto Bem mais íntimo Vem cá me dar uma braça Para quando a gente Conduzir pelo caminho certo E isso Vem a segunda parte E Jesus saindo Viu uma grande multidão Um símbolo de íntima compaixão Para com ela Curou os seus enfermos Jesus está lá no barco Olha E fala Agora eu estou sarado Conversei com meu pai Me resolvi Me entendi O que eu estava passando Agora o que eu faço Tem uma família lá Tem pessoas precisando Tem outra ali Precisando da minha cura Tem aquele lá Que só está precisando De um abraço Não Já me resolvi Já estou 100% É bem difícil Mas já estou 100% Já estou capaz De poder executar O que eu tenho Como plano Já estou capaz De fazer aquilo Que eu tenho que fazer Então eu vou Me mover até ele E vou curar Aquela geração Jesus cura todos eles Naquele momento E diz que Naquele momento Naquele tempo Foi muito Se não me engano Cinco mil Diz aqui Foram cinco mil pessoas Que estavam enfermas E cinco mil pessoas Que foram curar Com isso Ainda Jesus Eu acho que Naquele dia Ele recarregou Para ter que ver No último Porque se a gente Viver Jesus cura as pessoas E fala Beleza Agora pega a sua caminhanta A tua fé que salvou A tua fé que curou É isso aí Vamos juntos Se precisar Vamos aí Mas nesse momento Aqui Jesus pega e fala Os discípulos Olha para ele E fala Jesus Está todo mundo Deve O Senhor Recarregou Para todo mundo Agora despede a galera Que eles se felizes Aproveita que eles estão junto Que o fome Ele dera eles Para eles se comerem em casa Para eles se saciar em casa Mas Jesus pega Então acredito Que lá na hora Ele fala Vamos com fome Eu estou 10 Eu estou 100% Vamos alimentar eles Não é o que nós temos Nós só temos Cinco pães E dois peixinhos Não Tudo isso Eu acredito Que Jesus Aqui não é tudo isso Não Traz aqui Vamos fazer um negócio Diferente Então Jesus naquele momento Ele pega Ele mostra E não somente Ele nos recarrega Como eles nos alimentam A gente recebe tudo É muita informação É muita Bíblia Mas para que tanta informação Se não nos alimentam A mesma coisa Que eu peguei a Bíblia Eu peguei a Bíblia Ela de ponta e cabeça O universo Leia ela de ponta e cabeça Sendo que eu não sei Que ela me alimenta Que é a forma que eu tenho Para me Me tirar De dentro para fora E a desumação que Jesus faz Então Jesus nesse momento Fala para mim Lucas Você tem a palavra Você começou a estudar Intimidade Gente Eu vou ficar louco Dentro da intimidade É uma coisa gostosa De estudar Só que para quem Qual foi o fundamento De você estudar intimidade Está certo A primeira administração Que é para você Mas e agora O que você vai fazer Com tudo isso de alimento Você vai guardar Você vai fazer Assim que eu fiz Vai levantar Vai levantar Para o meu pai E falar Não Está aqui Agora multiplica E serve O resto Então é isso Que Jesus veio falando Muito forte No meu coração Pega tudo Esse alimento Esse alimento Que tem Cinco pães e feixinhos Não É dez Não É vinte São cinco Seixas cheias Pega tudo isso E vamos Dar para todo mundo Se alimentar Vamos despedir Todo mundo Com o coração cheio Sabe O alimento Que a gente vive Ele não enche o estômago Ele não enche O nosso ego Não Ele enche o nosso coração Eu garanto para vocês Que um alimento Um arroz e feijão Não se compara com o alimento Que o Espírito Santo Está certo Que ambos Saciam uma coisa diferente Mas você comer Um arroz e feijão Uma delícia Quando você está com fome Mas você se alimentar Da palavra Quando você está Conceito Isso Não tem que ser Isso Eu vi isso Nessas duas vezes Que eu estava no santo Que eu estava jantando Eu vivi isso E até a fome Eu sentia no momento Eu trabalhei cinco horas Eu queria comer Estava morrendo de fome Pelo menos não tomei a fome Ele falou Não Você está com fome Mas eu quero que você leia Então tome Perdi a fome Cheguei a ficar até chateado Fiquei aguentado Estou gostosa E eu dei uma garfada Falei Nossa O meu pai já fechou no feijão Hoje eu vou Acabar com essa marquinha Dois minutos Pega o celular Acabou Eu leio para o armamento Falei Vou tentar aguardar Mas aí o Espírito Santo falou Cara, se alimenta Se alimenta O alimento que eu te dou Não é igual a nada Eu vi isso E eu falo para vocês Não guarde Se você tem que se alimentar Tudo isso Não guarde Pegue esse alimento Que você tem vivido Essa coisa que tem Enchido os seus sentimentos E dava às pessoas Porque se a gente souber Naquela época As doenças que tinham Eram doenças de pé Eram doenças corporais Existem poucos relatos Aqui na Bíblia Se a gente for ler Que eram demônios Existem alguns Mas aqui Os mais Os mais Os mais Enfermos Eram que devem Cérebros Paralíticos Eram que desalimentavam Hoje em dia Mudou Hoje em dia Jesus deu a medicina Para a gente Foi Jesus que deu Então Essa parte De cérebro De feridas Desistrada A maioria da medicina E agora O que tem atingido O que tem derrubado Gerações O que tem derrubado Pessoas de idade Pessoas Que não Que ainda estão Começando a caminhar Tanto no Cristo Quanto na Terra O que tem matado Essas pessoas São influências de espírito Lucas então Quer dizer Que a depressão Que o O síndrome do pânico Que todas essas coisas É isso que é espírito Não Como a professora Proposta do Fábio Que fala pra gente Existe tratamento Na medicina Também Porque as vezes A depressão Pode ser tratamento A proposta do remédio Ele chegou A comentar com a gente Mas só que Eu quero pra vocês 30% É a falta de desâncias Sabe É simplesmente Você chegar e abraçar Você fala a cara Não só a gente Mas a gente A gente sofre Com essas inscrições A gente sofre Com o problema Não consigo abraçar A gente fica com medo De abraçar Ou a gente fala Não, não posso abraçar Sabe E se a gente mover aqui Praticamente todas as partes Que Jesus vai Para a pessoa Ele toca na pessoa Ele se move A pessoa E rema a pessoa E fala Não, você está curado Através da sua fé Você está curado Porque as vezes As pessoas precisam Dessas doenças Depressivas Dessas doenças De síndrome de pânico Dessas doenças Que você sabe Que é mental Que é espiritual O que a gente precisa Fazer para elas Porque elas precisam Receber da gente Às vezes Simplesmente A abraço E o meu dinheiro Porque a rejeição Nasce em casa Nasce dos pais Nasce das mães Nasce de parentes Nasce de primos Sabe Muitas das vezes As pessoas sofrem com isso A ponto de ir Para ir em depressão Nasce de relacionamentos Acabados Nasce de relacionamentos Que estão continuando Mas estão continuando Um caminho errado E simplesmente O que a gente precisa fazer E falar rápido Jesus está pronto Para te ajudar nisso A única coisa Que você precisa fazer É pisar Um pouquinho mais perto Do quarto É pisar um pouquinho Mais perto da beira do rio Para que Jesus Venha para você e fale Vamos seguir isso junto Abreuia Você tem a experiência De poder falar Sempre o jeito de Jesus Eu não consigo Muda nisso Você quer me ajudar A trabalhar nisso? Não Vou te ajudar Então vamos lá O que eu vou fazer? Jesus Dá um passo Tá Mas o Senhor Está mentindo Dá um passo O resto da doutrina Como assim? É fácil? É Dá um passo Fala Eu quero Vive isso Que eu quero Não dá um passo Para fora Mas fala Eu quero Vive Dá um passo Que eu quero A partir do momento Que você dá um passo Para Jesus Através do meu serviço Foi assim O serviço Que eu estou na alforça Eu falei Jesus Eu só quero dar um passo Eu estou sem serviço Então eu vou dar um passo Eu tenho um passo Desolvinte Eu tenho um serviço Que eu ganho Tudo do que eu ganhava Jesus Eu quero aprender O teclado Eu comprei Eu não aprendi Mas eu vou aprender Mas eu não aprendi Eu não aprendi Eu falei Jesus A gente vai começar O projeto amanhã Aqui na igreja Fica o carro Instrumento Eu vou trazer a galera Mas Jesus Eu quero uma pessoa Que fala assim Jesus Lucas Me ensina a teclado Eu falei Jesus Eu só quero isso Eu falei Jesus Chega alguém de mim Me ensina a teclado Eu quero aprender Se a pessoa Eu vou ter que aprender Para ensinar Eu falei Jesus Então Fale isso para mim Aí eu peguei Mandei mensagem Para a galera Não Violão Pacho Pacho Mas estava até desanimado Eu falei Ninguém vai querer teclado Porque esse negócio é bom Aí eu falei para a Maria Falei Maria Você decidiu Cara Não me luta Falei Maria Você decidiu Ah Eu quero aprender Que teclado Quase pôr De alegria Mas quando ela falou Não Eu quero teclado Fiquei super feliz Porque Sabe O que a gente fez Só é um passo Falaram Jesus Eu quero Agora é possível Mas vamos falar Eu quero É como eu falei Para as meninas Existe diferença Entre músicos Músicos E ministros Músicos Canta com o instrumento Troca com o instrumento Canta com a voz O ministro Leitando com o coração Ele faz com que você Senda a música E sinta a música Há pessoas que palestram Falam coisas que Cara, se você for pegar palestras Tem muitos Filósofos da internet É 10 Te ajudando muito Mas quando você pega uma administração Administrada pelo Espírito Através da gente Com o instrumento Cara Aparece que você fica Conseguindo na hora Na administração Você chora Você vir Você se arrebrando Você fala Vamos ficar Isso é 10 Sabe É viver Pelo Espírito Viver com o Espírito E foi através disso Que desolou muito Comigo E falou Cara Vamos dar esse vaso Ali Vamos Quando precisa Se afascar Entrar no último Falar comigo E quando precisa Sair quebrando tudo Sair em cima de tudo Sair falando com todo mundo Que você sentiu No coração E através disso Pessoal Com o instrumento Gente Só vamos começar A caminhar comigo E Quero deixar Não vivo porque eu não sei cantar Mas eu quero que os irmãos em casa Escutam O que eu tenho o hino Eu vou tentar trazer Para que você possa Com as meninas O hino Do Whindersson Nunes Junto com a Isadora Bandeira Chama Gira Sol Cara Vocês vão ver O que Jesus fez Através do Whindersson Nunes Você pega um cara Comediante Escuta um novo Na daquele Que te faz chorar Que te faz Se aquebrantar E falar Não Não é o que eu quero viver De posse Por isso foi diferente Para a luz Eu quero viver Uma vida totalmente Entrega para a luz Sabe Quando eu ver Grava as costas E me olhar De escuridão Que ele mais Eu sou a luz Eu sou a luz Para aquela escuridão Que estava no ano passado Eu não preciso Sair do meio Da escuridão Para ser luz Eu não preciso Sair do meio Dos meus amigos Para poder ser cristão Não Eu preciso me aprofundar mais No meio de Deus Só não Vivendo aqueles vidros Porque É que nem eu Posso me dizer bastante Quando eu estou com Cristo O pecado é o que vem Por quê? Porque estar com Cristo É um negócio tão novo Que você não pensa no pecado Então tipo assim Não adianta você vir aqui Ou um líder Ou chegar e você falar Cara, para de fazer isso Que é pecado Eu como líder Eu não faço isso Eu chamo as pessoas E falo Cara, dá um passo Para Jesus Dá um passo Para ele te mostrar Que esse pecado Que você vive Não é assim Esse pecado Que você vive O meu Há muito tempo Porque Cristo veio Para dar para você A liberdade Mas a liberdade De viver Uma vida comigo E eu quero deixar isso Com vocês No coração de vocês Dê um passo Para Jesus Transformar você Em um tanto de dente Que você Que através de você Nasça filhos E como o pastor disse Que através de você Nasça filhos Que alcance aquilo Que você não alcançou Se você alcançou uma cidade Essas pessoas vão alcançar Para isso E essas pessoas Alcançarem para isso Vocês vão alcançar Muitos de nós Então Dentro do seu coração Coloque isso Aperte firmemente Isso e diga isso Porque com certeza Eu vou fazer o mesmo Essa administração Não é só para vocês É muito para mim Eu tenho uma fase difícil Uma semana difícil Uma semana Dentro do meu serviço Cansativo Eu não tenho dor de cabeça Naturalmente Eu tenho muita dor de cabeça E eu falei Jesus Eu preciso pregar Durante o louvor da irmã Deus falou Eu quero calma Amém Deus Entra no íntimo comigo Que eu quero falar Com Deus Amém 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 Priscila ao campo Priscila ao campo Perdão Isso É bonito demais É bonito demais Só Só quem é pastor De ovelha Pode expressar O que o pastor sente Quando o culto desse Está terminando De tudo o que aconteceu aqui Eu quero dizer algo Para você Para você levar Tudo junto Com o que Foi feito Aqui nesse mundo Como um tanque De betesda Para curar vidas Para libertar vidas Da paralisia Do câncer Da opressão Quando eu me converti Porque o tanque de betesda Ele é real Imponente Eu não posso Eu não posso Ser o tanque Hoje E amanhã Não ser o tanque As pessoas Não podem Me acolharem E hoje Ser curada E amanhã Essa mesma pessoa Ela vai ser Acabar Isso aconteceu Quando eu entrei Na igreja Pela primeira vez Eu tomei Uma decisão Eu tomei Uma decisão Vou retratar Aquela decisão Como o tanque E Deus fez Muitas coisas O tempo todo Através Da minha vida Pela misericórdia Dele E o tanque De betesda Ele enfrenta Coisas Que normalmente Nós Homens e mulheres Vai dizer assim Não Deixa eu mostrar A senhora Deixa eu mostrar O que é o respeito E o Rogério A gente vai ter Primeiro impacto A gente vai fazer isso Aí um dia Eu to andando Na porção da festa Existindo o meu carro E o meu cunhado Me ligou E falou assim João Lá perto da casa Onde eles moravam Estava construindo Um postinho de saúde Ao lado Duas casas Em um bem A letbeia Com um posto Com uma família Um jovem Do tamanho Do Lucas Forte Ele me ligou Ele disse Olha Está acontecendo Um negócio ali Tem mais de duzentas Pessoas ali Um monte de carro De polícia E tem um monte De pastor lá também E tem um cara lá Que o pai Diz que ele Está endemoniado Você não quer vir aqui não Porque os caras Não estão dando cota Eu vou Eu vou Eu cheguei lá Irmãos Tinha um monte de polícia Tinha bombeiro Tinha umas Quarteirão Estava forrado De gente Eu dei uma olhada Assim Tinha Os três pastores Que eu conhecia Mais um sobreiro Em cima do rapaz E se morre Quebra o carro ali Quebra daqui Eu fiquei olhando Falei Meu Deus Se eu fosse olhar Para dentro de mim mesmo Eu deixei Para ele Mas eu havia tomado Uma decisão Na minha vida E a decisão Que eu tomei Eu falei Domingo passado Lá na igreja Eu ia estudando A decisão Que eu tomei lá Era a mesma decisão De alguém Que está lá No prédio De vinte andares Trinta andares E ele ouve Uma voz lá embaixo Que ele nunca ouviu antes Mas não era Uma voz Que assustava Uma voz Que agradava Os ouvidos Ele ouvindo Essa voz E a voz dizia Ele pode pular Mas não tem rede Não tem ninguém Pode pular Essa é a decisão Que eu e você Que eu já tomei Mas que eu preciso Tomar todos os dias E que se alguém Aqui nessa boete Ainda não tomou Precisa tomar Tem uma voz Dizendo Pode pular Tem uma voz Dizendo Pode pular É alto demais Eu vou me esmorrar Chacou Mas a voz Está dizendo Pode pular Aí eu entrei O policial Gostei Você vai Ótimo Eu vou Me expulsar Aqui do demônio Eles queriam Paz para eles Queriam ir embora Porque eles mesmo Iam conseguir dominar Eu entrei Olhei para o pastor E o pastor Estava E o pastor Falei Pastor Pode ser Um minutinho O senhor Pode dar um Um minutinho Aí ele afastou Loquei a mão na cabeça Daquele rapaz Ele olha para mim Eu vou te contar Até três Quando eu falar três Você vai sair Desse rapaz Em nome de Jesus Sabe querido Tem que receber Coisas na sua vida Ou na vida De alguém Que só vai acontecer Só vai ser decidido Quando você se posicionar Como um tanque Para curar Para destruir As obras do inimigo E eu fiz O que eu havia dito E o rapaz Já voltou Todo mundo Ficou espantado Eu já mirei As costas Para mim E saí Mas quando eu dei Uns 15 metros Eu escutei lá de novo E aí Jesus O que aconteceu Aí eu voltei Aí eu reconheci Porque o tanque De seu elemento Me dá licença Aí de novo Legião Em nome de Jesus Eu te ordeno Sai Acabou O rapaz Foi para a casa dele Tinha machucado Um pouco Depois a mãe dele Me encontrou Como está Fui Liberto Amém Amém Então A palavra Vem hoje Só para nós ouvirmos A palavra Vem hoje Para sermos curados Para curar Libertos Para libertar Abençoados Para abençoar Felizes Para deixar Alguém feliz Mas é preciso Tomar uma decisão Quer pular do Quem é doido O suficiente Para pular De vinte andares Mas você vai Ficar com a mão Mas olha Para escuro Para escuro Lá em cima Não vê nada Embaixo Mas tem alguém Dizendo Pode pular No tanque No tanque Tinha um paralítico Queria demais Entrar na água Mas ninguém Colocava Hoje tem alguém Que ele não tinha Jogado em dar Então se tem alguém Aqui que nunca Aceitou Jesus Como salvador Se tiver alguém Aqui que o coração Está bom As pernas Estão tremendo Mas eu já sei Mas as pernas Estão tremendo O teu coração Está acelerado Você precisa Dessa água Você precisa ser Você precisa Ter a fonte Da água Que jorra Para a vida eterna Que é Jesus Na sua vida Definitivamente Hoje Amanhã Quando você estiver Lá na sua casa No seu vizinho No seu trabalho Ou quando você estiver Tem uma fonte Jorrando de vocês Que precisa ser Todos os dias Alguém precisa Ser alcançado Por você Se tiver alguém Em nome de Jesus Eu ordeno Que todo impedimento Toda a ação Malignal Perredor Impedindo Te grudando Nessa cadeira Eu ordeno Que perca Todas as forças Seja destruído Para ela Que você se libera Para pular Para o 31º 30º andar Para ser aqui Abraçado por Jesus Se tiver alguém Nesta noite Nessa coragem toda Saia do seu lugar Vem aqui Eu quero orar Para você Se a vida Se a vida Fazer como a gente quer Se o futuro A gente puder se entender Eu vou estar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Pastor Mas eu já perguntei Eu já pulei De pular de novo Vem pular de novo Glória a Deus Glória a Deus Venha sentir algo Que você nunca sabia Glória a Deus Glória a Deus Mais alguém Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui É Deus Eu não sei onde vocês estavam Pastor Celso Junto com Nesta garota Junto com o perdão Glória a Deus Aleluia Junto com aquele moço Eu não sei onde vocês estavam Se vocês saíram direcionados Para a vida Aqui com a igreja Ou se vocês estavam Glória a Deus Se saíram direcionados Tem o seu fim Eu não sei quem te ensinou Mas uma coisa é certa Uma coisa é certa Grandes coisas Aleluia Oh Deus te maravilha Você é aqui Por algo Que Deus Que Deus O seu amor, para o seu amor O seu amor, para o seu amor Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 só eu e você sabe que altura é esta e que coragem é esta para mergulhar, para pular diz o Senhor eu te conheço eu te conheço diz o Senhor sabe porque o teu pulo é tão alto sabe porque o teu pulo é tão arriscado sabe porque não tens que mergulhar tão profundo porque as almas que tu alcançarás não se achará no raso não será encontrada na superfície tu tem que provar tu tem que provar o quanto vale uma alma porque eu tenho reservado para ti grande projeto eu tenho reservado para ti grandes coisas e tu alcançará o que muitos não conseguem alcançar lugares desejados mas de pessoas mas de pessoas que não tem coragem por isso o teu pulo é alto e é tão perigoso mas se tu não largar a minha mão se tu permanecer na minha presença nenhum dano nos sofrerá mas vidas serão arroladas no meu livro por tua causa e por ti oh Deus anteo o terrasco que me deu uma dança na anteo o liberado na graça subida aleluia vou eu tomar ao teus lá vou eu hoje a tua língua tu profetizarás tu profetizarás mas eu digo assim profetiza de mim permanece em mim diz o Senhor porque eu falarei através de ti eu decidirei coisas através de ti tu verás que o meu se tornará em torneio tu saberás que eu sou Deus dos céus mas tenho poder na terra tanto contigo não tem não tem ação que eu sou contigo oh Deus aleluia Jesus aleluia Jesus aleluia Jesus que o meu terrasco que o meu te ouvir da lá para tanto ou que a vida se ou não pai eu vou ver os céus em pé abre-se e dá a glória para eles manifeste Deus conhecimento estratégias sabedoria renova as forças deste homem Jesus faça ele dar Deus faça ele dar seguir os teus passos oh Deus que que ele a família alcance os teus projetos e que os sonhos sejam teus colocados diante de ti para que o senhor os abrova pai pai em nome de jesus vai aprendendo o caminho diante do irmão fabio pai em nome de jesus todo levante toda acusação toda leviedade contra o teu filho no trabalho seja agora para excluir em nome de jesus cerca ele cuida dele em nome de jesus aleluia jesus amém glória a deus queridos eu deixei o convite amanhã nós temos um culto em santa fé se alguém desejar amanhã santa-feira em santa fé do sul se alguém desejar convide aí vire aí aliás o presbito entre ogé e os irmãos aqui em nome de jesus a esposa tá amanhã às sete quarta-feira tem culto aqui na igreja às oito e sábado nós nos encontraremos aqui novamente tá bom se jesus permitir no sábado o pastor lucas de novo é pastor lucas eu já agendei com ele já pra esse sábado daqui de urânio amém ele é muito jovem bem usado irmão pastor lucas aqui de urânio sei quantos conhecem mas traga mais um pastor e você volta gente volta eu vou levar lá a santa fé amém vai glória a Deus eu vou levar a santa amém pastor cedo obrigado a ter vindo já sendo essas bênçãos você entendeu o negócio do público na sua vida pra dar esse mergulho nessa confiança toda prontinho prontinho morro glória a Deus eu ouvi do Cristo alguém sabe quem é o Cristo eu ouvi do Cristo busquei ele e o Pedro e ele no celular ele disse assim pro secretário dele que estava no campo traseiro ele disse assim o plano tem peixe que a gente pega ele na flor d'água mas tem peixe que a gente precisa mergulhar profundo irmã tem que mergulhar profundo não pega ele não consegue pegar ele na flor d'água aí o rapaz falou assim mas explica você sabe com quem eu estou falando aqui agora estava lá no celular dele eu falei quem ele falou com o Henrique Martins ele estava sem se continua mas ele estava discipulando o Henrique Martins de vez em quando vai lá na casa dele mais ali então é peixe grande é peixe que só nada em águas profundas por isso o seu pergulho o seu cura é muito alto viu amém mais algum aviso certinho a aula vem aqui duas horas da tarde acho que o povo vai empreender também por favor igreja se corte pé vai lá com o Espírito oramos Senhor meu Deus e meu Pai somos gratos por esta noite Jesus por essas bênçãos que o Senhor derramou por nossa vida Senhor nós despedimos a todos Senhor aleluia com a Tua paz com a condução com a Tua glória cada um para o Seu lar em descanso Pai cada um para o Seu lar em repouso e que cada um venha ter uma semana de vitória Espírito Santo eu apresento a cada coração em nome do Pai Espírito Santo e o amor de Deus que a comunhão com o Espírito Santo e com a consolação seja com nós nos diz amém eu estou dizendo que eu só não fui eu não consegui naquela turma lá que estava expulsando o demônio e o menino e não conseguia o irmão veio na igreja anos depois o irmão veio na igreja o irmão Bento e o irmão Bento disse assim para mim sou daquele pastor que entrou lá naquele dia expulsou aquele demônio né eu sou eu mesmo ou então aquele pastor que estava lá e não conseguiu expulsar eu estava na igreja dele e eu perguntei para ele depois pastor mas por que o senhor não conseguiu expulsar o demônio lá e aí chegou aquele outro pastor e expulsou não rapaz sabe o que é que eu tinha acabado de comer eu estava com a minha barriga cheia se enche do Espírito que aí você pode estar cheio transformando dentro e o demônio não vai existir amém Deus abençoe bom na paz do Senhor Jesus amém 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 amém